Galerinha, só um recadinho bem rapidinho aqui. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então se você puder deixar o like e se inscrever no canal, vai até me ajudando demais, beleza? E o canal dos participantes tá aí na descrição. Então é isso, simbora pro vídeo. I'm shaking. Me? Me? Afraid. I'm not weak. I am not weak. E aí? 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 Quando aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí